E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E boa né gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma mudança que aconteceu na Game Pass Marvelous Mood Que daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Só que antes de começar esse vídeo é super importante que você aí se inscreva nesse canal e deixar aquele like pra ajudar a gente, hein? Chega de enrolação e bora que bora pro vídeo E pessoal, não reparem se vocês estiverem escutando o barulhinho de fundo, tá pessoal? Porque eu estou gravando esse vídeo em horário de pico, né? Então tem muita gente trabalhando, então é normal que tenha uns barulhinhos de fundo aí mesmo Porque aqui onde eu moro é lotado de empresa, tá pessoal? Então tem barulho pra tudo que é lado Então vamos começar aqui, né? A mostrar as coisas que chegaram nessa nova Game Pass aqui do Bloxbag E primeiramente eu vou mostrar pra vocês o que que já tinha nessa Game Pass, né? Basicamente a Game Pass Marvelous Mood Ela tem a função, né? De fazer o nosso bonequinho não ficar cansado, né? Então por exemplo, agora eu não estou cansado Mas caso eu desative essa opção aqui, ó Mostrar efeito de humor negativos Que é uma função que está adicionada junto com essa Game Pass Caso você não tenha essa Game Pass Provavelmente essa função não vai aparecer pra você Mas caso você tenha, ela vai aparecer assim que você comprar a Game Pass Caso você deixe essa opção em off O seu boneco nunca vai ficar cansado Mesmo que ele esteja com todos os seus humores no baixo Ele nunca vai ficar cansado, tá pessoal? Caso você ative essa opção aqui, ó Se eu ativar aqui, o seu boneco ele vai ficar cansado e tudo mais Agora ele não está cansado porque eu tenho um pouquinho de energia E também tenho um pouquinho de higiene Mas caso estivesse no baixo a minha higiene e a minha energia Provavelmente o meu boneco estaria cansado e fedendo Só que como eu não gosto que ele fique cansado e fedendo Eu vou estar ativando essa opção aqui novamente, tá? Porque eu não gosto que ele fique fedendo e nem cansado E aí pessoal, esse vídeo vai ser super curtinho mesmo Só queria mostrar pra vocês uma coisa que eu notei diferença Eu não sei se isso já existia no jogo, tá? Mas vou estar compartilhando aqui com vocês Porque eu acho que não existia, tá? E basicamente, pessoal, agora, né? O que eu vou mostrar pra vocês já existia Mas agora, daqui a pouco... Ai meu Deus, tô gaguejando aqui Daqui a pouquinho o que eu vou mostrar pra vocês não existia Pelo que eu me lembro, tá? Basicamente aconteceu uma mudança no jogo, né? Que todo mundo consegue ver que agora Quando a gente aperta no item Aparece ali uns maizinhos, né? Que basicamente isso é um tanto de humor Que o seu item vai subir Quando você estiver utilizando ele, né? Pessoal, achei super interessante essa nova mudança Antigamente tinha... Eu não lembro, né? Tinha confiabilidade, né? Diversão também tinha E tinha outra coisa, gente Que eu acho que era qualidade Se eu não tô enganado, né? E essa opção foi retirada Se eu não me engano, antigamente tinha Qualidade, confiabilidade e diversão Ou, se eu não estou enganado A diversão foi modificada, né? No caso, a qualidade foi modificada pra diversão Ah, eu não lembro, pessoal Depois vocês vejam aí Porque eu não lembro o que que tinha Mas tinha outra opção aí Que eu não sei se o nome foi mudado Ou se ela foi retirada Tinha confiabilidade Mas uma opção que eu não lembro O que que aconteceu com ela E basicamente, pessoal Como vocês estão vendo aqui Aqui tá dizendo que a diversão vai aumentar o que? Três maizinhos, né? Mas caso você tenha a Game Pass Não vai aumentar somente três maizinhos Ó, vou pôr aqui pra jogar Vou pôr joguinho aqui, por exemplo E aí vocês vão ver, pessoal Que a diversão aqui Está aumentando cinco maizinhos aqui, né, pessoal? Então, caso você tenha a Game Pass Quando você for encher a sua energia pra trabalhar Agora a sua energia vai encher mais rápido, tá, pessoal? Isso também vale pra outros itens também Como, por exemplo, a banheira, né? Vamos ir aqui em encanamento, né? Pra gente dar uma olhadinha, né? Pra gente ver cadê a banheira Aqui tem a banheira, né, pessoal? Aqui está dizendo que a qualidade sobe quatro maizinhos Como vocês podem ver ali, né, pessoal? E aqui está dizendo que a higiene sobe quatro E conforto sobe quatro, né? Então vamos ver ali Agora, né, o quanto que vai subir E olhando aqui, pessoal Vamos usar ela aqui agora Vamos usar E pronto E, pessoal, aqui está enchendo cinco também, pessoal Super interessante também, né, pessoal? Que agora a nossa diversão sobe cinco Então, basicamente, a gente demora vinte segundos Pra subir a nossa diversão A nossa higiene, né? A gente também demora, em média, vinte segundos Pra encher, tá, pessoal? A nossa energia, pessoal Ela também enche mais rápido Se você tiver uma cama, tá? Vou pegar uma cama aqui Deixa eu pegar uma cama aqui Vou selecionar uma cama aqui Lembrando, né, pessoal? Que cada cama varia muito, né? Quanto mais cara for a cama Mais vai encher os seus humores, né, pessoal? Isso é super importante Vou pôr essa cama aqui Que, pelo jeito, ela é a que mais enche os humores Aqui está dizendo, né, pessoal? Que ela enche quatro de humor Vamos ver se ela continua enchendo quatro Ou se ela também vai encher cinco dos nossos humores, né? Vamos ver aqui E ela também enche cinco dos nossos humores, pessoal Isso é super interessante também A gente teve essa mudança aí, né? Agora a cama também enche os nossos humores em cinco Então, varia muito dos itens que vocês estão utilizando A banheira agora Antes enche a quatro Agora enche cinco Essa cama aqui Era pra encher quatro Mas agora enche cinco Caso você tenha a Game Pass E o computador Que era pra encher três ou quatro Não me lembro Agora enche cinco também, né? Agora vamos ver em relação às comidas, né, pessoal? Vamos ver se as comidas agora enchem mais também Ou se é a mesma coisa, né? Porque comida Se eu não estou enganado, né? Antigamente enchia entre dois ou três Eu não me lembro Mas eu acho que é dois, né? Agora vamos dar uma verificada aqui Deixa eu ver se eu tenho um sushi em porção aqui, né, pessoal? Aqui Eu estou uma vibe mais comedora de sushi hoje, né? Então vamos ver se tem... Ah, vou pegar lagosta mesmo, pessoal? Deixa eu pôr a lagosta aqui Vou pôr ela aqui Vou pegar uma porção de lagosta E vamos comer agora Pra gente ver quanto que a lagosta vai encher Se eu não estou enganado, pessoal A comida enchia dois de humor, né? Pessoal, no caso, dois de fome, né? Vamos ver aqui se ainda é dois ou se subiu, né? Eu não lembro se era dois ou três, pessoal Mas se eu não estou enganado, era dois, né? Vamos dar uma verificada aqui E vamos ver E olha, pessoal Agora a lagosta está enchendo cinco Que não enchia cinco Isso eu tenho certeza Porque eu trabalho direto E eu sempre comia lagosta E nunca encheu cinco, tá, pessoal? Então agora, você que tem a Game Pass, né? Do Marvelous Mood Agora, dependendo dos itens que vocês estão usando Os nossos humores vão encher mais rápido Então eu recomendo que agora vocês utilizem A cama, a banheira E esse computador aqui, né? Que são os que mais enchem os humores, né? E também recomendo que vocês comam lagosta Vamos ver se com o sushi também enche mais rápido, pessoal Porque o sushi também é bem caro, né? Eu tenho um sushizinho aqui, vamos ver Porque como o sushi, se eu não estou enganado É a segunda comida mais cara Vamos ver se ela também enche mais rápido Ou se não enche, né? Vamos conferir aqui agora, né, pessoal? Deixa eu comer esse sushi aqui E lembrando, pessoal Que essa Game Pass ainda está em fase de teste, tá, pessoal? Então isso significa que a qualquer momento Pode ser que tenhamos mudanças nessa Game Pass, tá, pessoal? Isso é super importante informar para vocês A Game Pass está passando por várias mudanças E antigamente essa mudança não tinha, né? E pelo que eu estou vendo aqui, pessoal O sushi, ele sobe 5 também, ó Como vocês podem ver aqui Então essas foram umas das mudanças Que aconteceram nessa Game Pass, tá? Agora os humores sobem mais rápido e tudo mais E, bom, pessoal, basicamente Esse é o vídeo para vocês tenham gostado Se vocês gostarão, deixem aquele like Se inscrevam aqui no canal E falou, e tchau, tchau E até o próximo vídeo Falou, pessoal!